Para a tua vida, de todo o coração, querido, a sua vida é útil a quem? Além de você. O Evangelho é uma causa para você ou o Evangelho é um efeito? Porque se é um efeito, você veio aqui essa noite para buscar uma bênção. Mas se o Evangelho é uma causa, você veio aqui para aprender a ser uma bênção. Eu era só um menino com boa intenção, procurando uma forma de acalmar o meu excesso de opinião. Cresci ouvindo que o Evangelho era mau, irmão, quando eu fiz isso apareceram com pedra na mão. Já me chamaram de tudo quanto é tipo de nome, minhas palavras vencem tudo que é tipo de homem. Já deram a vida para negar tudo aquilo que eu falo, eles vão ter que me engolir, eu sou tipo zagalo. Questionam minha fé pelos lugares que eu frequento, se acham donos da razão, eu nem esquento. Levo no peito a fé que fez eu me tornar cristão, levo no peito a cruz que é mais do que um simples cordão. Vivo no meio de conflitos, mas quero te apresentar as metas, não te apresentar os mitos. Eu já ouvi seus gritos, o tempo tá acabando, aguenta firme porque eu tenho plano. A minha missão é o meu destino, o meu destino é encontrar você. Eles me deram armas, me deram tudo, eu vim pro mundo pra fazer acontecer. Eu vou derrubar toda a muralha, vou chegar bem perto de você, pra te lembrar. De onde você veio, pra você quando faz, ninguém tá tendo o seu lado quando eu passei. A minha missão é o meu destino, o meu destino é encontrar você. Eles me deram armas, me deram tudo, eu vim pro mundo pra fazer acontecer. Eu vou derrubar toda a muralha, vou chegar bem perto de você, pra te lembrar. Que que não é o seu lugar, não. Já me encontrei em estado de calamidade, passei três anos aprendendo a conviver com a sensação do que é verdade. Ouvi sobre a maldade que abusa da inocência, então chamei meus aliados pra formar a resistência. Botei a minha cara pra bater, fugiram dez milhões, só meia dúzia eu pude convencer. Hoje estamos em campo, já fechei meu bando, os dez milhões atacam, mas ainda não puderam nos vencer. Viramos a situação, aqueles que tacavam pedras hoje admitem que nós tem razão. Mandamos seu recado, escolhemos nosso lado, cada um que tem chegado é tratado como irmão. Vamos deixar de herança a clareza que não tivemos por ela, tantos sofremos, ela que vai nos guiar. Mandamos um exército de amor, nada sintético, tirem seus capacetes porque vamos atacar. Minha missão é o meu destino, o meu destino é encontrar você. Eles me deram armas, me deram tudo, eu vim pro mundo pra fazer acontecer. Eu vou derrubar toda a muralha, vou chegar bem perto de você. Tá vendo aquele tanto de pedra ali? Pode pegar, só tô pregando. Tudo que eu vivi, vem me acertar, ouvi insultos, fui alvo de cultos, me puseram em luta. Mas escuto que no fundo fui livre pra libertar. Prefiro amar, irmão. Se for pra morrer por isso, eu priorizo caixão e fabricação. Deus liberou perdão, eu perdoo vocês por me atrasar e passá-los pra multidão. Eu fiz de tudo que eu quis até a fé. Mostrar que ser feliz não é a fé, mas é uma relação. Conversa e oração, Jesus é bem mais que religião. Então eu fui, além do seu dominical, amém. Suas teorias tem que ser praticada por alguém. Nós somos cem contra alguns milhões, mas pregamos graça. Enquanto vocês cobram pra lançar seus bilhões. Minha missão é o meu destino, o meu destino é encontrar você. Eles me deram armas, me deram tudo, eu vim pro mundo pra fazer acontecer. Eu vou derrubar toda a muralha, vou chegar bem perto de você. Pra te lembrar que aqui não é o seu lugar, não. E aqui não é o seu lugar, não. E aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar, não. Que aqui não é o seu lugar não Que aqui não é o seu lugar não